Por ela Se chorei, se sorri, de um amor desesperado, foi por ela Se passei sem esperar, de Don Juan conquistado, foi por ela Por ela Eu inventava mil maneiras, de querer e não perdê-la, foi por ela Eu que sempre fui boêmio, fui amigo do silêncio e foi por ela Minha vida em branco e preto, se vestiu em cores novas, foi por ela Por ela Sei que eu morro por ela Tudo tem sido por ela Tudo acontece por ela Por ela Tantos carinhos por ela Tanta saudade por ela Já não posso esquecer Por ela Se alguma vez fui louco E aconselhos fui tão calmo, foi por ela E ainda fosse um pouco Se algum dia fui maldoso, foi por ela Se mudei tão de repente E apaixonei completamente, foi por ela Por ela Eu vivi uma aventura Eu vivi uma aventura de loucura e de ternura, foi por ela E se sofro a tortura de um carinho que não tenho, é por ela E se todos me perguntam por que encanto minha amargura, é por ela Por ela Por ela Sei que eu morro por ela Por ela Tudo existe por ela Tudo acontece por ela Tudo acontece por ela Tanta saudade por ela Tanta saudade por ela Hoje eu não vivo sem ela Por ela Tantos carinhos por ela Tanta saudade por ela Tanta saudade por ela Hoje eu não vivo sem ela